Imagine ganhar um condomínio de casas pra você fazer o que quiser. A Maria de Dourados imaginou, comprou no Magazine Luiza. Maria, apareci e derrota. E foi a primeira ganhadora da promoção Esse Condomínio é Meu. Ganhei, eu ganhei! E a promoção continua ainda melhor. O Magazine Luiza agora vai dar um carro todo mês. E no final, mais um condomínio. Participe! O próximo pode ser você. Pode acreditar que é completo. E no final, mais um condomínio.